Olha aqui pessoal, o que acabou de chegar para mim, PR finalmente. Fala pessoal, estou dando aqui a minha cervejinha, domingo aqui. E apareceu aí na nossa caixa de correio, finalmente, o nosso PR. Levou pouco mais de dois anos, então decidi gravar um vídeo sobre isso. Deve estar ventando um pouco, mas acho que dá para ouvir bem. Então, isso aqui começou muito tempo antes, foi bem antes do, bem antes não, pouco antes do Corona. E infelizmente teve o Corona, enfim, a gente teve que ficar em casa, essas coisas todas. E terminou adiando um pouco, Marina ficou estudando em casa, no colégio daqui, à distância. Então tudo foi diferente para a gente no início, até conseguir o PR. Mas o prazo mesmo, assim, que as pessoas conseguem varia de um a dois anos. E lembrando, eu não sou consultor de imigração, uma pessoa que não é consultor de imigração não pode dar opinião sobre nada. Então o que eu vou falar hoje é a minha experiência com isso, né? Como foi o nosso processo. Porque de repente pode-se aplicar a outra pessoa. E eu recomendo contratar um consultor de imigração que seja, enfim, legalizado, né? Porque eu vejo que tem muita gente que faz consultoria, essas coisas, mas não pode estar fazendo isso. Então você é uma pessoa legalizada, que tem experiência, enfim, tudo. Então minha vontade de morar fora do Brasil começou quando eu fui estudar inglês, né? Melhorar meu inglês na Nova Zelândia. Então eu percebi e vi como o Brasil ainda está nesse processo, né? De, enfim, de se tornar um país mais desenvolvido. E realmente eu quis apressar um pouco isso. Então eu já sabia que eu ia morar fora do país. Não sabia em qual. Então na Nova Zelândia eu não sabia se ia ficar por lá, se ia para outro país. Terminou que foi em 2019. Terminou ponderando e eu decidi vir para cá, para o Canadá. Eu acredito que a parte mais importante do plano foi o planejamento. Então eu pesquisei quais eram as melhores maneiras de imigrar, né? Qual o país que seria mais fácil e que seria mais seguro, enfim, que tivesse todo o pacote que eu queria. E o Canadá veio acalhar muito bem, né? Principalmente aqui em Nova Scotia, que é uma província que é... Tem tudo que uma província desenvolvida tem, mas é calmo, tem todas as coisas que eu preciso. Não é violento. Então terminou que a escolha aconteceu bem natural. Então essa fase maior foi de planejamento. O que é que eu fiz? Eu assisti muito youtubers e... Saber escolher bem os youtubers que tem, porque... Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu achei que ia ser só rato, né? E eu estou há dois anos aqui, dois anos e alguma coisa, e eu só vi rato uma vez na vida. Uma vezinha só, uma catetinha. Então, foram muitas mentiras, né? Um dos consultores que eu contratei lá na hora de vir para cá, disse que aqui não tinha nem energia elétrica. Ou seja, tem que fazer uma pesquisa bem profunda. Saber realmente, estudar a fundo essa província, o país que você está querendo ir. Então o que é que a gente decidiu? A gente, eu e a Marina, a gente casou. Viu que tinha programas que poderiam vir em casal. Ou seja, o marido ou a esposa vão estudar num colégio público, privado, NCC. E a outra pessoa pode trabalhar full time. E essa pessoa que está estudando, antigamente só podia trabalhar part time. Salvo engano, agora ela pode trabalhar full time. E dá para segurar as contas bem. Dá para juntar dinheiro, enfim. É apertado. No início era complicado. Eu me lembro que eu queria tomar um café e não tinha dinheiro, porque eu tinha que segurar aquele dinheiro para alguma emergência. E foi isso. A gente decidiu que Marina ia estudar, porque ela tinha um inglês melhor. E eu ia só ficar trabalhando. Então o processo de escolha de Halifax foi esse. Foi ver que tinha um programa específico lá para as províncias do Atlântico. Tinha mais opções. Então a gente realmente achou que tudo conspirava a favor da Nova Scotia. E além de ter uma província que eu moraria, mesmo que não tivesse os programas, era uma província que tinha esses programas naturais. Outro fator que pesou a favor da Nova Scotia foi o valor dos colégios. Eu não sei por valores agora, preciso de uma pesquisa atualizada. E os colégios eram bem mais baratos do que, por exemplo, em Toronto ou em Vancouver. Essas coisas. Então mais um ponto aí para Nova Scotia. Outra opção que a gente tinha era apostar na nossa pontuação da Express Entry. Porque nós temos, eu tenho pós-graduação, essa graduação. O inglês eu conseguiria tirar uma nota boa, a Marina também. Mas esse processo a gente achou que ia demorar muito. As pessoas têm que ficar esperando em casa, no Brasil. Eu já estava um pouquinho apressado para isso. Então realmente eu terminei descartando. Mas é outro. Por isso que eu sugiro um consultor de imigração. Porque de repente você pode ter a pontuação para emigrar do Brasil. Seria bem menos gasto que você teria com o college e com essas coisas. Então tem um casal amigo meu agora, que veio pelo Express Entry. E ele contou bem, porque fala francês, inglês, tem graduação, pós-graduação, vida estável. Com aprovação financeira. Então são pontos que um consultor de imigração vai saber estar orientando a pessoa. Então por causa do nosso visto, por causa da pandemia, o nosso visto demorou uma eternidade para ser aprovado. Ele recebeu uma pré-aprovação. E o que eu penso que aconteceu ficou uma loucura. A gente não pode nem culpar. A gente não estava preparado para a pandemia. E eu sei que muitos casais que eu conheço homossexuais, eles tiveram visto negado inicialmente. Porque o visto deles estava sendo analisado em países que não aceitam bem diversidade. Essas coisas, sobretudo no Oriente Médio. E tiveram muitos vistos negados, muita gente angustiada. Foi horrível. Espero que nunca aconteça alguma coisa. Felizmente o nosso foi aprovado. A gente conseguiu uma pré-aprovação. Marina ficou estudando um ano em casa. E depois de um ano, quando os casos começaram a reduzir, a gente foi autorizado a vir para cá. O curso que Marina escolheu foi de Business, na NSCC. De acordo com o programa, se ela conseguisse um emprego na área, assim que se formasse, ela já tinha direito a estender o seu visto e aplicar para o PR. Em outras províncias, como New Brunswick, salvo engano, a pessoa estudando já tinha direito a aplicar para o PR. Não sei se ainda assim. E essa aplicação seria por programa provincial. Mas como eu já tinha experiência trabalhando em construção na Nova Zelândia, aqui, assim, a área de construção, os salários, realmente, na Nova Scotia, são menores do que em outras províncias. Mas, proporcionalmente ao que se gasta aqui, eu acho que está bem aqui, né? E eu consegui uma job offer bem rapidamente na construção e consegui aplicar pela minha própria empresa, né? Que eu trabalhava até então com o NOC lá, em SPC, não sei se vocês sabem, ali, NOC, outra coisa que um consultor de imigração pode orientar. E influiu tudo bem. Então, só precisei trabalhar um ano lá, conseguir a carta da empresa, essas coisas e conseguir aplicar para o PR, né? Está até aqui, ó. Aqui no passaporte, não anda com a gente. Essa empresa foi um divisor de águas para mim, né? Porque lá eu consegui fazer, enfim, network, tudo. E foi ótimo aplicar por ela. Eles tinham um local, um setor próprio, né? Dos recursos humanos que me auxiliou muito bem nisso. E o meu cargo era de concrete finish, finalizador de concreto. É o cargo, eu não finalizava concreto, mas era mais o cargo que colocaram para ficar encaixado no NOC B, né? Então, ter um emprego nesse NOC me ajudou bastante. E foi pelo programa provincial que nós aplicamos, né? Através desse NOC. O nome desse processo era o Nova Scotia Experience. Ainda existe, não sei se houve alguma modificação. Então, eu sugiro quem está pensando em fazer pesquisar também. E o melhor é que você... O melhor desse programa é que você não fica dependente dessa empresa, né? Você pode mudar de empresa, assim, que aplica. E era uma coisa que me preocupava. Porque como o meu salário não era tão bom, eu não queria ficar... Vincular dessa empresa durante anos, né? Até sair o meu processo. Então, foi por isso que eu apliquei por ele, né? Então, assim que eu apliquei, eu esperei um mês, mais ou menos, e já mudei de empresa. Outro ponto positivo do Express Entry é... Nova Scotia... Desculpa, do Nova Scotia Experience. Se eu disse diferente antes, peço desculpa. É que tudo pode ser aplicado online, né? Então, flui melhor também. A gente aplicou tudo online. O que mais que eu escrevi aqui? O tempo do processamento é mais curto. E eu posso comprovar isso. Porque eu vi gente que teve seu processo aprovado bem rápido. Um ano. Foi muito rápido. O meu demorou mais. Por causa de um erro das pessoas lá que estavam analisando a documentação. Eles esqueceram de mandar o e-mail confirmando, me autorizando. Enfim, águas passadas. A maioria dos programas provinciais está demorando um ano, né? Está demorando mais de um ano. Então, olha a diferença aí de um para o outro, né? Então, quando eu completei um ano de experiência, eu finalmente pude aplicar para o PR, né? Eu fiz o IELTS. IELTS, IELTS. Tirei uma nota boa. O score vai até 9. Eu tirei 7,5 em Speaking, que era o que eu estava mais preocupado. Tirei uma nota baixa em Reading. Mas as notas são bem baixas mesmo no IELTS. Mas eu recomendo as pessoas fazerem Cell Pip e outro. Eu vejo gente que quase não sabe falar inglês e consegue tirar nota boa nesses outros testes. Eu acho que eles são mais tranquilos para fazer. Mas se você já tem o inglês bom, então o IELTS fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Eu precisava do CBL. Eu não me lembro qual é a palavra. Acho que era 5. Eu fiquei bem acima disso. Não me lembro quanto agora no total, né? Na soma dos fatores. Então, foi bem tranquilo. Então, para fazer a aplicação, eu precisaria de uma carta do meu empregador comprovando o que eu fazia na empresa. A carta ficou perfeita. Eu dei uma sugestão de como eles fariam. Óbvio que eles fizeram algumas alterações. Algumas alterações positivas, inclusive. Quanto tempo eu trabalhava lá. Eu também abri um perfil no Express Entry. Tem vídeos no YouTube, eu acho. Ensina como abrir o perfil no Express Entry. Mas um consultor de imigração também pode lhe auxiliar nisso. E eu apliquei no dia 31 de agosto de 2022. Ou seja, um ano atrás. É, um ano atrás. Eu e Marina, a gente optou por não usar o consultor de imigração. O custo realmente é bem alto. Então, eu acho que realmente para quem tem uma classe mais... Está mais naquela classe alta, né? Então, a gente se virou. Na verdade, eu não fiz nada. A Marina cuidou praticamente de tudo. Minha vida foi bem fácil nesse sentido. Ela fez todo o programa, só fazia existir lá. Mas eu também dei meu apoio porque trabalhar numa empresa de construção pesada, né? É o setor que eu trabalho mais pesado da construção civil aqui. Então, não pode se dizer que minha contribuição foi nula. Mas, enfim. Um sem o outro não teria sido possível, eu acho. Ai, delícia. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Porque foi justamente Marina que cuidou dessa parte. Para aplicar para a nomeação provincial, você faz tudo pelo próprio site da província e é de graça. Nossa nomeação demorou mais do que o normal para sair, como eu tinha falado anteriormente. Mas no dia 17 de dezembro, finalmente chegou. Com a nomeação, nós ganhamos automaticamente 600 pontos no Express Entry. Ou seja, entra automático, né? Essa pontuação ninguém barra, eu acho. Ficou altíssima, ou seja, próximo do sorteio seríamos convidados para aplicar para o nosso PR Express Entry. Demorou também o sorteio. Mas, como nada é simples, o RCC entrou na greve, bem nessa época. E só recebemos o ITA em janeiro, quando finalmente voltou a ter sorteio. Nosso perfil já estava todo bonitinho, prontinho para aplicar. No dia 12 de janeiro, finalmente enviamos tudo para aplicar pelo Express Entry. E o documento está aqui comigo, né? Voltamos, então, ao processo de espera. Claro que o nosso ia demorar mais, né? Tudo demorou mais. Todos os nossos processos demoraram mais do que o tempo médio. Muito mais do que o tempo médio. Tudo. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha demorado mais do que eu. Inclusive, para vir para cá, né? Tinha gente que aplicava para o visto. E o meu era o provisório. E ele ganhava já o visto permanente, já podia vir. Express Entry, blá, blá, blá. Então, até sair foram várias ligações de webforms que a gente ia ir lá cobrando para eles. Porque eles esqueciam para a gente, né? Esqueceram de mandar o e-mail, como eu tinha falado anteriormente. Não é para quem tem coração fraco isso aqui, né? A Marina colocou até essa observação aqui. Porque era bastante angustiante. E no dia 16 de junho, 2020, finalmente recebemos o primeiro e-mail pedindo a confirmação de alguns dados. Ou seja, já estava praticamente tudo certo. Esse e-mail é meio anticlimax, porque não diz parabéns nem nada. No dia 19 de junho, já recebemos o EPR, que é a digital, né? Que é a confirmação eletrônica do PR. E aí sim, e-mail mais animado, né? A sensação de alívio é grande. Missão cumprida com o PR. Você e todos os direitos que os cidadãos canadenses têm. Você não pode votar essas coisas se candidatar. Eu também não tenho intenção nenhuma. Mas você, por exemplo, quando está vindo do aeroporto, você tem direito a passar a fila, né? Então é quase como se fosse um cidadão, né? Quase. Não muda tanta coisa, né? Pelo que eu vi gente que é cidadão, né? Mas o mais legal é que você não tem que lidar com o IRCC. Porque, assim, eu tenho muitas críticas a fazer isso. Também em Águas Passadas eu não vou falar mais, mas... Fraco é... Não pensem que está lidando com os sonhos das pessoas, né? Essas coisas assim. E eu acho que eles podiam melhorar. Eles podiam... Enfim, eles são um país desenvolvido, eles têm recurso. Poderiam ter atuado de uma forma melhor. Porque essas pessoas que estão vindo pra cá, pra trabalhar, provavelmente todas que eu conheço, elas estão dando alguma coisa também, né? Elas não estão chegando aqui no país e sugando todas as benedas do país. Elas estão contribuindo com o seu trabalho, com o imposto, com tanta coisa. Então, realmente, eu não tenho essa sensação de que eu estou fazendo um favor. Eu não estou fazendo um favor nenhum. É uma troca entre o Canadá e nós, latinos, enfim, outras nacionalidades, que estamos dando o nosso trabalho, o nosso sangue, enfim. Porque eu acho que o canadense está procurando, o governo canadense está procurando fora do país o que ele não pode encontrar no país, né? Em virtude da sua população ser menor, essas coisas. Então, é uma troca. Eu não tenho essa sensação de que eu estou fazendo um favor para o Canadá, né? Então, agora, os próximos passos é esperar pra ser cidadão. Eu também não tenho tanta pressa. Eu tinha muita pressa pro PR. Mas, de cidadania, é tranquilo. Acho que vai sair... Eu não me lembro quanto tempo você tem que estar morando aqui. Eu acho que é 4 ou 5 anos, né? Então, eu já estou indo por terceiro. E é isso. Esperar mais dois anos. Acho que eu vou poder fazer a prova para poder aplicar para a cidadania se os processos não mudarem. Então, deve ter passado várias imagens aqui. Eu recomendo muito as pessoas virem para cá, mas antes de vir, consultar um consultor de imigração, né? Eu não queria acabar com os planos sonhos das pessoas. Mas eu vejo muita gente, ah, sei lá, tem uns 5 mil reais e inglês intermediário. Será que eu consigo ir? Desculpe, não. Tem que juntar um dinheiro, estudar inglês. É um processo que começa muito antes de comprar uma passagem, né? Por exemplo, eu para vir para cá, eu fui melhorar o meu inglês. Eu já falava inglês, né? Mas eu fui melhorar o meu inglês, estudar na Nova Zelândia, fazer tudo. Juntei muito dinheiro. É uma vida juntando dinheiro, né? Para poder vir para cá. E, enfim, começa antes, né? Se vocês assistirem o canal Plano Canadá, que é de um amigo meu, o Carlos, ele começou a fazer os vídeos dele já de planejamento, né? Eu, enfim, não assisti todos, né? Mas assisti várias. E você vê que é um negócio que começa bem antes e que envolve muito sacrifício, muita dor de cabeça. Não é só ir, assim. Job Offer é para trabalho também muito esquilizado. Eu vejo a gente, ah, tem emprego aí para servente de pedreira, alguma coisa do tipo? Não tem para esponsorar. Não vai ter, entendeu? Tem de cargos que envolvem mais, que sejam mais desenvolvidos, né? Que eu digo desenvolvidos no sentido de mais estudo nessas coisas. Enfim, é isso. Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.